Carai, velho, que dia fuderoso, velho. Sério, terça-feira, seu Jornal Nacional mudou a história do Brasil mesmo. A gente vai ver o que vai ser aí essa história daqui pra frente, com essa revelação que leva o caso Marielle, o assassinato, a execução política de Marielle Franco e Anderson Gomes, direto pra sala presidencial, pro Palácio do Planalto, porque envolve Jair Messias e Bolsonaro. Como a gente não sabe direito ainda, vocês devem ver a matéria, vão aí, vocês já devem estar sabendo, mas basicamente é o seguinte, o cara antes de matar Marielle, o Rony e o Elcio. Elcio é Elcio Queiroz, acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. Foram lá no condomínio dele e não só isso, usou o nome do seu Jair, do Jair Bolsonaro, pra entrar dentro do condomínio. Então assim, gente, é fuderoso. O Bolsonaro está envolvido diretamente, trouxe pra dentro da casa dele uma crise enorme de um assassinato político que não está resolvido até hoje. Quem mandou matar Marielle? É uma pergunta que está em aberto ainda. Semana passada a gente teve aí envolvimento de mais milicianos, e agora está na sala de estar de Bolsonaro, que a gente sabe que é intimamente ligada aí com as milícias do Rio de Janeiro. Então a reportagem gira em torno de um inquérito que já está na polícia. Então a reportagem não inventou nada. Ela simplesmente teve um vazamento, acesso a um vazamento exclusivo, sobre essa notícia de que o porteiro, o Elcio, na hora que estava entrando, falou que ela pediu pro Bolsonaro liberar. E a voz que o porteiro disse ser do seu Jair liberou. A própria matéria chega e fala, olha, não, mas o Bolsonaro nesse dia estava na Câmara, tem registro dele e tal, tem vídeo dele ao vivo lá. Então a reportagem em nenhum momento deixou na dúvida se o Bolsonaro estava lá, se ele estava mentindo, não. Inclusive a matéria deixou lá como contradição do depoimento do porteiro. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Isso é muito importante frisar, porque logo depois o Bolsonaro foi lá e fez uma live de vinte e tantos minutos, quase meia hora, quatro horas da manhã lá na Arábia Saudita pra comprar a briga contra a Globo. Ele ficou desestemperado, ele perdeu o controle, ele ficou desesperado. Por que será que essa história deixa o Bolsonaro tão nervoso? Será que isso realmente vai complicar ele? Será que vai ser a bala de prata contra o Bolsonaro? Será que tem mais coisa aí? Essa é uma boa pergunta. Ele comprou a briga contra a Globo. Então ele xingou a Globo de todos os jeitos, foi pra cima, chamou de canais, chamou de todos os nomes possíveis que ele tinha ali na hora. Ele quase chorou de raiva, soluçando. Então totalmente o tiozão do churrasco desesperado. Isso é uma patifaria, TV Globo! TV Globo, isso é uma patifaria! Então é muito importante marcar essa fala do Bolsonaro, é uma estratégia. A gente tem que deixar marcado qual que é a tática dele. Sempre que tem histórias que deixam ele visivelmente queimado, que só fala mal dele, que só é um ponto negativo pra ele, ele transforma um ponto negativo pra ele como uma disputa. Vamos lá, na época das queimadas, que o governo dele não tava fazendo nada, que o governo dele foi avisado e não fez nada, ele botou, inventou uma falsa disputa contra as ONGs. Como se a ONG tinha alguma coisa a ver com essa história. Ele falou como se soubesse alguma coisa. E os fatos mostraram que ele não sabia de nada. Ele não tem nenhuma informação. Inclusive ele tá impune, porque ele falou, jogou no ar, mas ele não tinha nenhuma informação. Ação criminosa desses zongueiros pra exatamente chamar atenção contra a minha pessoa. Então ele transformou aquela situação, mesmo sem ter nenhum dado objetivo pra falar isso, transformou aquela situação que só queima o governo Bolsonaro por ter destruído as políticas ambientais e por não ter feito nada pra defender a Amazônia, numa disputa. Então a gente ficou disputando com quem tava certo, se era ele ou as ONGs e tal, e não ficou queimando o governo. Então ele mudou isso. É uma estratégia muito inteligente que ele também fez no óleo. Uma disputa com o Greenpeace e não. Ele se queimou por não ter feito, por não ter respondido, por a maioria não ter feito porra nenhuma, a Petrobras não ter feito nenhuma, e o povo brasileiro teve que tirar do braço ali o óleo. Então isso é uma estratégia que a gente tem que ficar muito ligado, porque ele tá fazendo isso sempre, a gente tá caindo sempre, e a gente sempre entra numa disputa ideológica do Foro de São Paulo, que ele resolve assim pra base mais fiel e mais burra dele, né? A minha esposa tem a ver com a avó dela, que foi presa assim por tráfico. Também a acusação da mãe da Michelle, que teve problema na justiça, que faz parte da ideológica. Teve sim problema, mas por que essa exposição? Outra estratégia muito inteligente dele, é que ele bota o filho no meio, então ele vira o pai em defesa do filho. E isso, velho, é muito fácil de criar simpatia, é muito fácil de criar uma relação ali, porra, não, se meu filho tivesse, talvez eu defenderia também. Então quando ele fala uma coisa tão escabrosa como, por exemplo, pro meu filho é o filé mignon, enquanto ele tá no meio de um nepotismo, tentando dar embaixada pro filho, coisa que a lei claramente não deixa, uma coisa que é 80% da população rejeita, pesquisas afirmam isso, ele transforma como simplesmente ele defendendo o filho. Então é uma tática muito inteligente também, que ele fez novamente hoje, falando, não, meus filhos, eles querem prender meu filho. Por que ele trouxe o filho dele pra história? Será que ele sabe de alguma coisa? Será que algum filho dele tá envolvido diretamente com o assassinato político de Marielle e Anderson? Isso é uma boa pergunta, porque a gente sabe que Bolsonaro não tava lá, porque tava na Câmara, pelo que parece. Mas e os filhos? E o 01, 02, 03, 04? Porque isso também tem que ser dito. O Renan, o mais novo, ele namorou a filha do Rony, Lessa. Lembra daquela história do... Ah, ele pegou todo mundo e tal? Então assim, é uma relação íntima, né? Será que daí eles não se conheciam? Será que daí eles já não planejaram alguma ação conjunta? Será que esse dia não demonstra aí que tava já meio combinado entre os dois? Entre a famílica Bolsonaro e a milícia, provavelmente dito? E assim, os outros filhos, que tem relação muito próxima, né? O Flávio, os outros filhos já homenagearam vários milicianos presos, vários milicianos conhecidos mesmo. Então assim, é uma coisa que tá muito clara e é inaceitável esse presidente estar envolvido nisso e não fazer nada. O presidente não conhece a pessoa de El, se essa pessoa não conhece o presidente. Outra coisa que eu tenho que destacar são dois ataques ao Estado Democrático Direito e à democracia como um todo, né? Porque ele atacou dois princípios básicos. Um é a liberdade de imprensa e é o direito de defesa. A liberdade de imprensa, primeiro, porque é o seguinte, ele atacou a Globo de uma forma muito baixa. Ele questionou a concessão, ele foi pra cima, ele falou que a Globo tem que pagar por esses vazamentos, sendo que a gente sabe que o meio de comunicação, o jornalista tem direito do sigilo da fonte. Então, a Globo não tem que se explicar em relação a isso. Por mais que a gente saiba que os vazamentos são questionáveis, e a gente, na história recente, tem vários desses casos, a gente questiona do agente público, como o Moro ou como o Deltan, vazar pedaços de delação ou usar eleitoralmente uma delação. Então, o agente público tem que responder sim, mas a imprensa tem esse direito protegido na Constituição. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. E outra coisa que ele atacou foi o direito de defesa. Ele atacou os advogados. Ele disse que os advogados que defenderam o Adélio Bispo devem ser punidos, que aquilo é um absurdo, que tem que ser investigado, sendo que isso é uma coisa sagrada também. Numa democracia, todos, sem exceção, têm direito de defesa. Então, ele foi muito baixo em atacar o direito de defesa, atacar a advocacia como um todo. Ele também fez referência àquele caso do Santiago, que foi morto no meio da manifestação, que tinha advogados defendendo as pessoas que estavam protestando. E ele questionou. Falou, não podia ter advogados, que isso é um absurdo. Quem questiona isso? Velho, Bolsonaro aprende. Democracia tem direito de defesa. Não quer dizer que a pessoa vai ser inocentada, não. Ela só tem direito de defesa. Então, isso é um direito básico. E o Bolsonaro atacou dois direitos muito básicos. E a gente tem que ter resposta sim. A gente tem que ver a OAB soltando cartas sobre isso. A gente tem que ver a BI, a Associação Brasileira de Imprensa soltando cartas sobre isso. A FENAG defendendo o direito de imprensa. Então, Bolsonaro está em uma escalada autoritária. A gente viu hoje, essa terça-feira, nesse mesmo dia, um ataque do Eduardo Bolsonaro à democracia no plenário da Câmara. O seu novo líder. O novo líder do governo, o filhote do Bolsonaro, foi atacar a democracia. Então, a gente tem que deixar bem claro que eles estão nessa escalada. Esse ataque ao STF. Então, hoje foi uma coletânea de ataques à democracia. Outra coisa que eu tenho que destacar é o papel horrível que a Record e o SBT também, mas nesse caso, a Record está fazendo nessa história toda. Ele simplesmente fala assim, não, a gente vai ser chapa branca, vai defender qualquer coisa. Então, o Bolsonaro está usando eles como marionete, não, vou responder a Globo com a Record. Como se estivesse no bolso deles mesmo. Parece que, pagou e levou, né? Então, nesse episódio, a Record fez uma exclusiva com ele, fez a pergunta combinada, é constrangedora a imagem. E eles querem jogar uma cortina de fumaça para o possível matador de verdade e, em parte, querer jogar para cima de mim a responsabilidade dessa execução. E eu só conheci a senhora Mariela depois que ela foi executada, através da mídia, por volta das 21h30, daquela quarta-feira. Para além desse puxa-saquismo baixo, que dá vergonha de ver da Record, o cara abrindo mão do próprio diploma, tem outra coisa que chama muita atenção. tem uma crise no relacionamento de Bolsonaro, porque que homem era esse que estava na casa de Bolsonaro no dia? Que homem era esse? Ele está preocupado. Olha esse vídeo. Pelo que me conta, minha esposa estava em casa e ninguém, nem homem mais, estava em casa nesse horário. Então, a hashtag fica, a hashtag que subiu no training 12 foi quem estava na casa 58? Quem mandou matar Marielle? Então, a gente quer essa resposta. Quem da família Bolsonaro estava envolvido nessa história? A gente quer que a família Bolsonaro pague pelos crimes que cometeu. É só isso que a gente quer. A gente quer justiça e a justiça real. Não é essa baixaria, não. Não é perseguição, não baixa, não. A gente quer só justiça. Porque essa lei do Bolsonaro é a lei da milícia, é a lei do justiçamento, é a lei da baixaria, é a lei de quem está, se acha acima da lei, mas que está infringindo a lei e deve ser sim punido. A gente está lutando é por justiça. Quem mandou matar Marielle e Anderson Gomes?